Olha que da hora, uma bicicleta, tem uma, tem a Bike Food e essa aqui é a Bike Toalha. Posto Castelo, Graal, Posto Graal. Olha que da hora. Bem estilizada aí. Uma oportunidade de negócio próprio. A Bike Toalha. Tem outras novidades aí, ó. Não tem nada barato aqui não, viu? Pensando que tem... Aí, o pulizinho. R$ 80,00. Nada baratinho. R$ 29,00. Essa é a realidade, é beira de estrada, né? Você parou na beira da estrada. Tem nada barato. Novidades de brinquedo. Pulizinho aí, ó. Topzira, R$ 70,00. R$ 76,00. Os carrinhos de coleção. R$ 50,00. R$ 50,00. Os minigames AquaPlay. Tem preço. Tem sim. R$ 23,90. Novidades. Painel. Painelzinho de carro. Doce à vontade. A quantidade de bicho de pelúcia. A quantidade. O universo lotado. R$ 64,00. R$ 64,00. Bacana, né? Bonitinho o bichinho, é? R$ 155,00. Barato, né? Olha o cafezinho. Não tem preço, é de graça. Quem dera, né? Só o bule é R$ 80,00. R$ 80,00. É verdade, não tem nem preço o café. Se quiser levar, vai ter que levar o bule, ó. Beleza, pessoal? Vamos ver mais novidades pros cachorros. Tem novidade, hein? O negócio aqui é show. Show de bola. Tem novidades aí pro seu pet. Olha o que tem de novidade aí pro pet, ó. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Novidades para o pet. Tchau. 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 Obrigado.